Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão por aí? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, como vocês podem ver por esse cenário, estou aqui na casa dos meus pais. Hoje é sexta-feira, nem sei que horas são agora, deve ser o que, umas seis? É? Um às seis por aí. E hoje a gente vai fazer aqui a noite do cinema. Ai gente, acho engraçado porque eu penso assim, mas eu sei que a minha mãe vai dormir nos primeiros dez minutos, meu pai não vai assistir, enfim, mas eu... Ah, independente do dia, mãe, domingo, sábado, qualquer dia da semana, a senhora dorme nos primeiros cinco minutos de filme. E meu pai não curte muito, gente, cinema, essas coisas assim, não é muito com ele. Mas a ideia, né, a ideia é fazer uma noite de cinema aqui, eu quero compartilhar com vocês a realidade, ver quem que vai conseguir assistir, o que a gente vai assistir e o que a gente vai fazer pra comer também, tá bom? Já falei demais, meu Deus do céu, já falei demais, enfim. Clica no gostei, se inscreve no canal e bora conferir mais um vídeo aqui no canal, come on! Dá oi, pessoal, que só vai assistir os cinco primeiros minutos dos vídeos, do filme, dá oi, mãe. Oi, gente, eu não garanto nem dois. Ai, ai, gente, tô falando pra vocês. É que eu tô cansada. Aham, sempre, né, todo dia. Não, quando eu não tô, eu assisto dez. Não, às vezes eu lendo, não sei. Ai, que engraçadona, mãe, gente, vocês viram essa? Depende do filme. Quando eu não tô, eu assisto dez. Mas depende muito do filme também. Ai, meu Deus, tá bom, mãe. Conta aí o que a gente vai fazer hoje, cardápio. Não sei. Vou tentar fazer um biscoito frito. A mãe vai fazer biscoito frito, ela diz que vai ver se os ovos que tem ali vai dar, que tem cinco ovos, né? É, tá chovendo, dá pra sair pra comprar, o carro do ovo não passou. É, ficou esperando o carro do ovo, não passou. A gente vai terminar de fritar as coxinhas que a gente fez naquele vídeo da coxinha, né? Congelada. Fala aí, mãe, que tem vídeo no canal, vamos ver se a senhora sabe. Tem vídeo no canal da coxinha lá que a gente fez, né, no dia hoje. A gente fez bastante congelou, a gente só faz na... Airfryer. Airfryer, mais saudável. É, mas no dia que a gente fez, a gente não lembrou dela, né, mãe? Entendeu? A gente esqueceu. Aí depois, eu acho que foi no dia seguinte, aí a gente lembrou do que tem a airfryer e a gente fez as coxinhas e ficou muito boa. O bom é porque fica mais saudável, né, porque não vai guardando... O biscoito que é frito, né, a gente não vai ter frito. É, então a gente vai fazer então um biscoito... Vou tentar, né, que às vezes não estoura. É, mas vai dar certo, se Deus quiser. Aí, então, a mãe vai fazer o biscoito frito. Aí, a coxinha, que é a mesma daquele vídeo, só que em vez de a gente fazer na gordura, a gente vai fazer na airfryer. E talvez, eu tô bem com preguiça, mas talvez o bolinho de chuva, né? Não sei se o ovo vai dar. É, porque eu acho que o ovo não vai dar. A gente inventa uma outra coisa aí. Mas o que a gente vai fazer, a gente mostra pra vocês, viu? E aí, mãe, quais são as novidades? Manda um beijo pros seus fãs. Manda a gente lá no Instagram pedindo beijos. Porque a mãe é chica agora. Beijo, gente, pra vocês. Obrigada pelo carinho, tá? Beijo pra todo mundo. Isso aí, beijo. Não assistindo. É, não assistindo os vídeos aí. Mãe tá cheia de fã, gente. Acho que ele tá bestando. Dá um oi, minha irmã. Hello. Tudo bem com você, minha irmã? Bem. Legal. Uma pausa pra compartilhar esse céu maravilhoso. Olha só isso, gente. Que coisa mais linda. Olha, aqui tá nublado. E ali tá o pôr do sol. Meu Deus, que céu lindo, hein? Cê tá doido, moço. O carro do ovo ouviu a gente. Ele veio passar aqui, gente. Pensa num trem tão absurdo, né? Que saudade de quando o ovo era 10 reais. Agora a mãe aqui pagou quanto, mãe? 15? 15. Eu paguei 16 reais lá na vila. Que é o único cara que tá passando lá, tá cobrando 16 reais. Eu fiquei mó triste, gente. Era 10 reais. É o maior, é um pouquinho mais caro. 17 reais? Que absurdo, né? Mas pelo menos passou, dá pra gente fazer nossas receitas tranquilamente agora. Minha prima chegou aqui, ela vai assistir com a gente. Hoje, Lê, deixa eu te compartilhar. Você já comprou pra... Hoje a gente vai fazer a noite do cinema, tá? Você tá convidado? Olha aí, ó, mais uma. Vamos fazer uma aposta. Quem dorme primeiro? A Letícia ou a mãe? A Natália tá acostumada a acordar. É, pois é. Então, vamos ver aí quem que... Como conhecer, gente, o esquema. Mas a ideia é, né? Assistir o filme, né? Afinal, é a noite do cinema. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, uma ideia que eu tive agora há pouco aqui. Eu vou mostrar, mãe, vai. O que a senhora vai fazer? A senhora vai começar fazendo, então, o polvilho, né? O biscoito de polvilho. Eu não mido, não. Eu não mido. Eu não mido, não. Coloco medida, não. Eu não meço. Eu acho. Aí, ó. Às vezes eu tô corrigindo e tô falando até errado ainda. Eu não coloco... Como assim, mãe? Não tem uma medida certa? Não, eu não já. Então, como que eu vou passar pro público se não tem uma medida? Não, eu confio. Se a mãe é engraçada, hein? Procura um hambúrguer, um biscoito de polvilho, cheio. Mãe, eu achei que a senhora sabia a receita. Como é que vai compartilhar, você não sabe? Não é porque o frito é muito difícil eu fazer. Então, eu não sei a medida exata pra mim passar. Vai que eu passo aí. Tá, então a senhora colocou aí, acho que, ó, gente. Isso aí, ó. Dá uma xícara dessa que é de polvilho. De óleo? De óleo? Não, não dá isso. Só o tantinho que era coisa ali, ó. É porque eu vou fazer... Eu acho que é o quê? Tipo, um terço de uma xícara. É porque eu vou fazer pouco. É. Coloca mais um pouco. Então, eu acho que tem que deixar pra fritar. Só tem esse. Ah, não. Então deixa, tá bom. Precisa fazer muito. Só vou comer agora. E... Então, aqui, no caso, não é ensinando a receita. A mãe vai só me mostrar como é que ela faz. Tá mostrando a minha faz, não. Não tem receita certa. É. Aí, o que mais? Então, o que que... Você fala pelo menos os ingredientes. Vai óleo, polvilho, Hoje eu vou usar o doce, porque eu tô sem o azedo. Mas quem quiser o azedo nem pode fazer com o azedo. Só que ele explora mais. E sempre o básico vai ou no leite... Não. Esquece o leite. É vídeo real que vocês querem, meus amigos. Aí, ó. Esse não vai ser um vídeo de receita, tá? Só mostrando mesmo como eu já falei. Porque aí, ó. Mãe, sabe o que que vai. O pacote de um quilo eu não vou colocar a metade. 500 gramas de polvilho doce. Olho. Vai aí na fé. Ou seja, o quanto você quiser de óleo, você compra. O ovo, quanto? Uns dois? Cinco? Dez? Quanto? Uma, até dou ponto. Uma colherzinha de... Meia colher. Porque tá cheio. Eita, desfocou, my God. E meia colher de sal. Metade de polvilho. Preciso deixar o óleo fermer. O óleo ficar quente. Não sabia disso aí, não. Que diferente. Acho que eu nunca vi, Sarah. E até eu estou surpresa. É o mesmo passo pra ele assado, sabe? É, mãe, cuidado, tá caindo chão. Nossa, nem te falei. Acredita que eu vou fazer na costela. Eu fiz, né? Te falei que eu fiz o... A costela camulho? É. Aí eu coloquei ela, tipo, com um pouquinho de óleo, né? Na parede. Daí fui mexer, ela grudou, sabe? A capinha. Nossa, eu fui mexer e espirrou óleo na minha cara. Nossa, pensa no medo que eu fiquei. Mas graças a Deus não aconteceu, não. Eu vou dar uma pinta. E limpar pra mim, pra gente não pisar nele. É só um pouquinho de óleo, então, só pra fingir. É pra cozinhar ele, sabe? Ah, tá, entendi. Eu vou pôr um pouquinho de água depois. Ficou bem, mãe. Na hora de fritar, dá medo, né? Tem fritão no óleo frio, sabe? Tentar se dá certo. A água tem que aquecer um pouquinho também. Uhum. Não colocou aqui a água pra aquecer. Um tico de nada, menos ainda que o óleo. É, só pra dar liga no polvídeo, lá no que eu posso fazer. É tudo? Não, não, tô tudo. Tá bom. Agora vamos deixar... Vou esparar o folho aqui, deixar esfriado, depois a gente vem com o ovo amassar, pra dar um pão de rolo. Ah, entendi. Eu ia fazer bolinho de chuva, mas eu acho que já tem bastante coisa, já tá fazendo um biscoito de polvilho, vai ter a coxinha, pipoca salgada e doce, e eu acho que já tá ótimo, até porque já é bem noite, bem noite não, né? Mas, ó, já é sete horas e a gente não come tanta coisa assim de noite, né? E não fazer pra ficar estragando aí. Então, aqui vamos fazer pipoca, aí a mãe vai começar a amassar lixo, pegar os ovos pra ela, e quero mostrar pra vocês o ponto, pelo menos, né? Já que nem os ingredientes... A gente sabe exatamente. Quando eu souber a receita, eu não vou mais. Vai, mãezinha! É, eu não sou youtuber, sabe? De receita. Perdão, né, mãe? Daí não rola a receita. Quando eu tiver um canal, eu dou as receitas pra vocês. Aí, ó, já é uma coisa, tão ouvindo, gente? Vai que um dia ela cria um canal de receita. Aí, tem que cobrar ela. Não dá não. Olha? Olha o tamanho do ovo, né? Pois é, o preço vai aumentando, os ovos vão diminuindo, tá feio o trem, hein? A gente chega aqui, ó, o ponto é a mão, né? Não tem jeito. A mãe já higienizou, já passou álcool. Mão bem higienizada, agora mão na massa. Mão na massa, povo! Vai vendo aí até chegar o ponto. Mas volta quando tiver no ponto de enrolar. Ó, já cheguei ao ponto que precisa. Olha que lindo! Daí agora você vai tirando e fazendo a forma que você quiser. Pode fazer bolinha, compridinho. Tá chato ele, que é pra evitar dele estourar, ajuda ele a não estourar na hora que ele for crescer. Mas pode fazer sim. E se quiser, dá pra colocar queijo aí dentro? Pode. Tem gente que faz assim. O queijo tinha aqui na hora de amassar. Eu nem lembrei, mas é porque eu quero... Mas se quiserem, dá pra colocar queijo também, viu? Agora vamos pra parte mais perigosa que eu acho. É gente, igual minha mãe fala, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ser no óleo frio. Você não pode deixar tipo o óleo lá esquentando e colocar ele. Tem que tentar por remessa, tira, deixa esfriar, depois coloca outro até... É, porque é meio perigoso de estourar. Se você tiver alguma dica aí também, é porque cada pessoa tem uma técnica, né? Tem uma outra dica pra esquecer. Que é colocar um pouquinho de açúcar, né? É. Se colocar um pouquinho de açúcar, eu ouvi falando mesmo que ajuda a não estourar. Se eles tiverem dica aí, se quiserem, podem comentar. Meio perigoso. Porque é meio perigoso. Mãe tem, eu acho que a mãe deve ter até um pouquinho de trauma, né? Que já estourou com a senhora, né? Dá várias vezes. Tem que tomar muito cuidado, gente. Agora, depois que as últimas vezes que eu fiz e eu não coloquei no óleo quente, foi de boa, não estourou, não. Então agora? E lembra muito a infância, gente. Nossa, era uma alegria quando eu ia fazer biscoito frito, meu Deus. Sério? Lembra na infância, mãinha. É muito difícil ter as coisas diferentes pra comer. O dia que tinha é Jesus, era uma alegria. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O molho de pimenta que a mãe fez, com as pimentas aqui da roça dela, gente, ó. E tá cheiroso, pensa que não tem que tá cheiroso. Eu não experimentei ainda, eu vou comer com a coxinha um tiquinho pra ver se ela tá forte. Mas tá muito bonito esse molho de pimenta. É, o que que a senhora botou aqui? Eu coloquei só óleo e vinagre. Hum, mas tá bonito. E o cheiro tá muito bom. E de bebê, mãe? O que que vai ter? A gente não pensa na bebida, né? Vou fazer café, mãe. Quero café, quero café. Ó, a mãe aqui já colocou o óleo. Não precisa de muito. Tá frio. Tá frio, como vocês viram, acabou de colocar. Daí a senhora vai fazendo aí na hora, né? E já vai colocando. Aí, ó. Você vai deixando ele aí até ele estufar um pouquinho. É, como ele vai... E pegar uma corzinha, uma leve corzinha. Como ele vai aquecendo, ele vai aumentando e vai... Ó, fui atender o telefone ali, meu pai tava ligando. Já deu um tempinho dele dar uma crescidinha, ó. Tá vendo? Enquanto isso, a mãe já tá adiantando ali. A gente tá pronto pra fazer o fogo. Mãe tirou a panela ali do fogo. Ó, agora ela vai tirando os biscoitos. Aí a senhora vai esperar, né? Pode falar. Vai esfriar, pra daí a gente colocar outro. Isso. Porque como o óleo esquentou, né? Se botar o outro ali agora, já vai estourar. Então tira. E aí fica sequinho, ó. Não é que os biscoitos ficam gordurosos. Hum, olha isso. Que pequeno. Que lindo! E fica muito gostoso. Mãe colocou uma água pra... Pra ferver ali, pra passar um café. Aí a gente vai fazer esse café. Porque agora é sete horas. A gente vai assistir o filme depois da novela. Então primeiro a gente vai comer esses. Ou vai esperar até... É, porque tá quentinho, né? Mas a gente... Aí depois na hora do filme mesmo a gente só faz as pipocas, né? E a coxinha. Já pode... Ah, se não quer passar o café, não já... É porque café, gente. É uma coisa assim. Eu. Cada um faz... Por exemplo, cada um tem um gosto, né? Por exemplo, eu gosto dele. Não tão forte e com doce. A mãe já gosta forte. E isso tem nada de doce. Então eu falo, mãe, passa do jeito que a senhora gosta aí. Que daí eu... Não, mas pela senhora, depois eu coloco só no meu copo. Mas café cada um gosta de um jeito, né? Então por isso que eu prefiro... Que pozinho. Que cada... Daí eu faço de um jeito. Ah, tá fraco, tem não sei o que. Eu vou tá mais... Daí eu já nem faço. Chique a lata dela. De onde é essa tua lata, mãe? De morrer. De morrer, eu quero ver o João, mãe. Uma colherzinha e meia. Só? Pra uma garrafa dessa? Essa garrafa é a quinta. Isso é quanto que eu coloco no meu copo? De aqui, às vezes, ele é só. Uma colher e meia de café, mãe? É, daí você vai pôr a... A água de uma vez só. Deixa eu ficar. Aí, ó. A mãe tá ensinando até como fazer café, gente. Coisa doce do teu jeito. Olha esse barulhinho. Esse cheirinho é maravilhoso, gente. E aí, isso aí é o que sai de chão. Uau! Tá no ponto. Ponto pro seu café da minha mãe, gente. Já esfriou? Enquanto o café vai passando, mãe vai colocar. Já deu uma esfriada no óleo ali? Bem, já vai colocar uma. Esse daqui secou. Tem que enrolar de novo. Ela deixou ali pra facilitar, mas não adiantou muito. Temos que... Dessa hora coloca aí primeiro, depois alta pro fogo, né? É isso. Vamos voltar pra essa cena aqui que tá linda, gente. Olha. Eu amo essa cena. Acho muito lindo. Café passando. Esse barulhinho. Esse barulhinho. Mas como a senhora faz assim, bota doce, como a senhora faz? A senhora passa pro copo, coloca o açúcar ali na garrafa? Como é que é? Não, não é adoçando o copo. Aham. Com o doce que é adoçado e o meu, se eu não quiser. Pão em dia, mas sim. Eu compro. Pão sem água. Mãe, não mostra. Não mostra esse copo. Eu fiz formato diferente, então desculpa. Ela tentou mudar o formato aí, que engraçadinho que ficou. Mas tá ótimo. Olha o tanto que ela já fritou. Já passou o café ali, quem quiser beber, beba. Já tá com a cena. Gente, sério. Pensa num biscoitinho que ficou bom. Mãe não sabe a receita. É, de cor assim, né? Pra falar pra vocês, as medidas. Mas esse aqui foi um dos melhores que ela já fez. Ele ficou crocante por fora e muito maciozinho por dentro. Ficou muito bom. Sério, ficou sensacional. E aí aqui eu já peguei um cafezinho com leite. Vou comer agora. Esse aqui é o... Como que é? Tipo... Esse é o aperitivo antes do filme. Dão oi, pai. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem? Se dançar um pouco, amanhã tem que ir sobrar de novo. É. Seis a meio dia. É, amanhã o pai vai trabalhar. Trabalhou hoje. E aí já tomei meu banho. Tô bem linda, só que não, né? Coloquei pijão. Agora eu vou começar a fazer a pipoca. E eu vi no YouTube... Misericórdia. Eu vi no YouTube que tem como fazer a pipoca na airfryer. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pré-aquecer ela, que ela já tá na tomada. Vamos pré-aquecer por 5. 5 a 200 graus. 5 minutos é 200 graus. Aí depois a gente vem com milho. Tá comendo o vídeo, menino? Não, pai. Eu tô chupando, é pedra d'água. Jogue essa pedra fora. Iuuu. 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 Ai, gente. Pai colocou. Jogue essa pedra. Mas oi tu tá comendo vidro, menino? Mas tu tá comendo vidro, menino? Não, pai. Eu tô chupando, é pedra d'água. Jogue essa pedra fora. Iuuu. Porque essa coisa dói o lente. Iuuu. Eu tava, assim, na minha ideia de fazer dois meio que recheios, assim, pra pipoca, né? É, um salgado e dois doces. Porém, não tem leite condensado. Eu tava pensando em fazer uma de chocolate, né? De nescau e outra de leite em pó. Mas eu acho que eu ia fazer só de chocolate mesmo, que é de leite em pó. Eu acho que seria legal com leite condensado, assim, sabe? Ficou drumente. Minha irmã vai compartilhar com vocês aí como que faz a calda dela. Olha, gente, eu não amo de leite, não. Mas é só pra dar um doce na pipoca. Vamos, espera, um doce de margarina, doce de leite. Esse daqui é bem amargo, vai ter com cacau. E leite. Eu acho que eu vou colocar um pouco de nescau também. É? Então vai. Bora. Vai, Giovanna. Mostra aí sua preparação. Uma colher? Margarina. Ah, ótimo. Uma colher mais ou menos de margarina e eu falo manteiga. Um pouco mais de uma colher? É, olha, vai ser bastante, né? Uhum. É, pra não ter miséria, né? E vamos acabar com esse resto de doce que pinte no café. Deixa eu mostrar aqui como que é o doce de leite. Esse aqui, olha, é com cacau, como ela disse. Aí ele tem, mas parece um chocolate, né? É, bem amargo. Um foco. Ô, minha irmã, clica aqui pra focar. Aí é esse aqui, ó. Doce de leite com cacau. Mas é claro, né, lembrando que aqui a gente mostra as nossas gambiarras. Você pode fazer do jeito que você tá acostumada aí, com mescal só, leite condensado. Aqui não tem leite condensado, né? Tanto que eu queria muito fazer a de leite ninho, mas eu acho que só jogar o leite em pó por cima, não sei se vai ficar muito legal. Não vai grudar. É, não vai grudar, daí. Jogue essa pedra fora. Ih, uh. Mas essa coisa não ia... Ai, isso não vai ficar na cabeça. Ih, uh. Ficou bem feio no começo, mas depois só... Leite. Leite é quente. Aí, conforme o doce de leite vai derretendo, ele vai encorpando. Uau, olha que tudo. Mas quem diria, eu fiz isso aqui da primeira vez. Eu fiz bem na... Esperança de... Não, fica bom. Tinha para bom. Meu, um creminho bom. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Ó, passou aqui os cinco minutos, eu acho. Pode pôr esse aqui assim? Vou colocar aqui agora o milho de pipoca. Ai. Ai, que susto. Ui, que susto. Coloca todo esse ou é ruim? Todo, né? Não, coloca o outro não. Coloca o outro. Ele incha, né? Coloca o outro. Vou botar um pouco aqui. Ui, mas ele vai lá no fundo. É assim mesmo? Não. Colocar uma quantidade e ver se vai dar bom. Vamos deixar aqui agora por um tempinho. Ver se vai dar certo. Meu Deus que abençoe a toda a nossa família. O pessoal adivina a hora desse que eu estou aqui. A avó adivina o nosso estilo e o dia fazer. A avó adivina, a filha, a filha, a filha, a filha dos nossos familiares. Toda a pessoa, a nossa criança que vai nos estudar, professor, diretor. A pessoa, o nosso pessoal das igrejas, os padres, os vidas. O nosso pessoal da igreja, os nossos ministros, os padres, os seminaristas. Todo o nosso pessoal. Toda a nossa inscrição da alma do pai, da mãe, de José, assim, tio Pedro, então. O que viveu em Tia Zé que tinha Maria e Tia Martinha. O que é São1 do Rua, que diziai Tia Martinha. Vixi, gente. A gente não deu muito certo, eu não sei porquê, mas eu acho que é por causa desse negócio aqui, né? Aí o milho foi lá pra baixo e torrou. Olha a boca sua. E agora? É porque o milho foi lá pra baixo e torrou e não estourou. Põe as coxinhas que eu vou estourar na panela. Põe as coxinhas, então a gente vai pôr as coxinhas aqui, ó, eu já tinha tirado o congelador. Ela é. Relembrando que tem um vídeo aqui no canal onde mostra o passo a passo, viu? Dessa coxinha aqui. Ficou maravilhosa, gente. Daí dessa vez a gente vai fazendo air fryer. Colocar ali. Aí a coxinha a gente deixa aqui. Ixi! Mais ou menos uns 20 minutos. 25 pra ela ficar bem... É... Não ficar crua por dentro. Pipoca estourada. Agora eu vou colocar essa calda aqui que minha irmã fez. Oh my god. Vou tirar aqui a colher aqui primeiro. Vou fazer toda de chocolate, gente. Ovo que tudo gosta de doce. Como eu já tenho salgado o biscoito que mãe fez e a coxinha, vou fazer a pipoca de sobremesa. Ai meu, vou lamber isso aqui. Peraí. Vou segurar aqui. Deixar aqui no canto. Vamos jogar aqui. Uau! Que lindo! Deixa eu dar uma mexida. Vou dar o resto aqui no fundo. Hum, parece que ficou bom o tringue, hein? Deixa eu mexer direito aqui, gente. Calma, já volto com vocês. Já tá tudo meio caminhandado lá. É... A coxinha... Acho que já tá quase terminando. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha. A pipoca. Depois eu mostro pra vocês. Aí agora a gente vai assistir a novela. Força do querer que tá todo mundo gostando. Aí depois que acabar a novela a gente vai começar o filme. Qual filme que a gente vai assistir, minha irmã? Jumãs de dois. Todo mundo gosta. Quer ver todo mundo assistir? Essa é minha irmã. Eu só tô filmando a abrição de boca aqui. Isso aí é chique, né, Gi? Traz o negócio, já bota aqui direto. Não dá pra pôr, tipo, num pratinho. Num pote. É, deixa assim mesmo. Vai, deixa. A mãe mandou, deixa. E... Os biscoitos alguém vai comer agora? Alguém vai comer o biscoito agora? Pegar um biscoito, então... Se quiser, pega um gelinho. Pra pôr no suco, porque ele tá... Quente! Opa, não tá aqui. Bom, nem vou comer, né? Não? Vou beber água. Mais saudável. Ah, tá. Ih! Cadê já? Precisa gritar, ó. Precisa gritar, ó. Tá dormindo, gente. Aí a Letícia tá procurando o filme. A gente vai assistir. Jumanjo. Não sei. Tem que esperar, né? Não lembra que foi. Vou confundir. É mesmo? Nossa! Que eleganteza essa. Pode pegar a Letícia ali. Tá. É de que é a tua? Sabe que tô dando aí igual? Tá frita por dentro? Parece. Ficou um André, gente. Cara, uma letra. Não, não. Para pras colhas pra mim, lá. Só tentar pra esfriar. E o que ele derreteu? É o que ele foi agora. É o que ele foi agora. É o que ele foi agora? É o que ele foi agora. É o que ele foi agora. O que ele foi agora? Não sei nem me fazer mesmo. Ainda está na pasta de dente e você está no celular. É que eu vou viajar para casa hoje à noite então. E já está de noite para você? Porque para mim ainda está de dia. Eu não sei agora. As pastas de dente. Beleza. Beleza. E aí 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 Estava tudo muito gostoso né gente. A gente comeu a coxinha. A pipoca ela ficou muito boa. Eu gostei. De verdade. Ela só ficou um pouco oleosa assim. Eu achei que a gente fritou. Fritou. A gente usou o óleo da Que a gente não usa. A gente usou o óleo e a gente fritou o polvilho. Mas não. Ficou muito bom. Minha prima está lá no banheiro. A Letícia. Minha mãe já foi dormir. Eu estou morrendo sono. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou dormir agora. Porque amanhã eu vou levantar cedo para editar esse vídeo para vocês. Porque minha irmã está de férias. O que está achando das férias hoje? Ai tá bom. Queria mais. Mas está acabando já. Mas... É isso. A gente está gravando esse vídeo na sexta. Vocês vão estar assistindo no sábado. E eu espero que vocês tenham gostado aí gente. Dessa noite real. De cinema. Com comidas aleatórias né. Uma coxinha. Um biscoito. Mas enfim. Se vocês tiverem gostado. Não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal. E compartilha esse vídeo com as pessoas. Se vocês gostem. Ai que sono. Comentem aqui embaixo. E é isso aí gente. Um beijo. Até. Tchau. Tchau.